Esse é meu rio Iparema nos traz uma grande cantora, Eymar Fonseca, nada por acaso Juntamente com a grande estrela, Emilinha Borba, homenagem no Clube Ginástico Português Esse é meu rio Assim se passaram dez anos Sem eu ver teu rosto Sem beijar teus lábios Sem beijar teus lábios assim É Emilinha Borba Ela que vai estar juntamente com mamãe, a Emilinha Fonseca Duas cantoras representando Marília Bevilágua e eu, a filha da Emilinha, né? Marília é uma grande cantora e está fazendo isso com muito carinho pra Emilinha Eymar, esse é o mês de agosto, o mês de Emilinha Borba De quem você der brilhante reviver tudo isso? Ah, esse é o mês de agosto foi do Luiz Burilo, filho do José Ricardo De agosto e agora, na sexta-feira E tributo, né? A Demil de Fonseca e tributo a Emilinha Borba Ok? Bom, quem mais vai cantar com ela no segundo evento? Nós temos mais um evento que é no Imperator, não é isso? Ah sim, esse aí é Márcio Gomes Está nos levando pra lá E vamos fazer, eu acho que vai ser um lindo show Lindo show Mas esse aqui ainda é da Funjó, tá meu amor? Da Funjó, no dia 21 de agosto às 18h30 Lá na Graça Aranha, na Funjó É no Clube Ginástico Português Ok? Agora, esse outro que nós já estávamos começando a falar É do Imperator E são várias cantoras Inclusive eu Marília Bevilacqua novamente Adelaide Quioso Ellen de Lima Edna Maria, que é uma atriz que canta muito bem E Márcio Gomes também Que não vai poder deixar de fazer uma homenagem à grande Emilinha, com certeza Não podemos deixar de falar de Ademilde Fonseca Emar Fonseca, filha da grande rainha do Chorim Emar Fonseca E junto com Emilinha, olha que relíquia, que foto histórica, né? É uma foto histórica Essas eram muito amigas? Eram, eram Principalmente ficaram mais agora, já pro final, né? Já chegando a hora de embarcarem pra Só Deus Sabe E aí elas ficaram muito unidas Aí elas falavam muito por telefone Ficavam conversando duas horas de telefone E aí esse show É o show de duas rainhas A rainha do Chorinho E a rainha do Rádio Agora, como é que era a sua mãe em casa? Você tinha que ser cantora Ou você tinha uma outra vontade De ser outra profissão? Não, eu não tinha que ser cantora nada Ela sabia que eu ia ser Porque minha mãe era a pisciana, assim Que alguma hora essa menina vai cantar Menina, entre aspas Mas eu não pensava nisso Porque, já disse várias vezes Pra mim bastava ser a filha da Demilde Fonseca Que eu tava muito feliz E como é que eu ia cantar Se eu tinha uma mãe como a Demilde Fonseca? Eu não sei o que eu ia apresentar de bom Mas lá pras tantas Ela começou a precisar de mim Eu comecei a me desinibir Porque eu era muito tímida Então, é... Aí ela me chamou pro palco Foi aquela coisa assim As pessoas gostaram muito Acho que de ver mãe e filha, né? E ela já tinha também começado a baixar alguns tons Pela idade Ainda cantava muito lindo Mas ela era prejudicada sempre por um pigarro horroroso Deus me livre Então, ela precisou de mim Quando ela via que o pigarro ia pegar Ela fazia um sinalzinho Entrava timidamente E ajudava no vocal Nas suas mãos Veja um livro Que é outra relíquia Histórico Nós fomos até registrar Do Ayrton da Fonseca Barreto Que é o seu marido O sobrinho dela Meu primo, ele Meu marido E sobrinho dela A Demil de Fonseca A Rainha do Chorinho Já foi lançado E está em todas as livrarias, lógico Está em várias livrarias E... Conta tudo Conta tudo Conta tudo Olha, ele conta mesmo Todo mundo que lê esse livro Ama Não é porque meu marido Não foi porque ele escreveu Mas é a maneira com que ele contou E a verdade que ele contou Todo mundo ama Bom Vamos homenagear então Emilinha Borba A Rainha da Marinha A favorita da Marinha, né? Da Marinha A Grande Estrela Eu tenho um testemunho Eu cheguei a fazer Um trabalho com ela Viajando para a Ponte Nova Um carnaval Nós fomos animar o carnaval E não recebemos Por isso que eu... Por isso que é muito marcante Foi a única vez que eu não recebi cachê Trabalhando Eu e ela e a secretária dela Andava com ela Passeamos muito Muito bem tratados Um carro de luxo Mas o cheque voltou Voltou, voltou, voltou E nós tivemos que voltar também É estranho, né? Porque o rapaz Era da Secretaria de Cultura Veio na minha casa Foi na casa dela E a esposa estava até grávida, né? Aí o cheque foi sem fundo É bom a gente reclamar Que nós somos artistas Eu acho que é um absurdo A cidade não tem culpa Lotou o baile Faixas enormes Com nossos nomes Nunca mais esqueci Em Milinha Fomos para a Ponte Nova Conhecemos Passamos por Ouro Preto Foi muito... Aí eu convivi com ela Nessa época do hotel Porque a gente fica no hotel junto Vira uma família, né? Duas dias e duas noites Então, Em Milinha Vamos prestigiar Dia 21 Agora de agosto No Clube Ginástico Português A homenagem justa Com essas cantoras Fabulosas Que mantém A música popular brasileira Muito obrigado, Em Milinha Pela presença Você é gente carioca Muito obrigada Eu sou mesmo Gente carioca Querem mais? Fernando Resch Trazendo cultura Música popular brasileira Para o Rio de Janeiro Fernando Resch E assim chegamos ao final Gente carioca Sempre trazendo As melhores Os melhores acontecimentos Do Rio de Janeiro Todos quentinhos para vocês Só lá eu e Cida Moraes Frequentando a noite E aqui no nosso estúdio Bem no centro de Ipanema Semana que vem tem mais Quinta-feira meia-noite No canal 26 da NET E outros horários subsequentes Por exemplo Quinta, cinco da tarde Domingo às 17 horas E até semana que vem Lua, sol, estrela e mar Música De manhã o sol espanta A linda noite de luar E a lua que ficou branca Vai sumindo devagar Tem amor em polu na janela Veja que coisa mais bela Lua, sol, estrela e mar O mundo que Deus criou Foi feito para sonhar O sonho lindo começou Com a luz do seu olhar Vem amor, vem de França Não demora Veja o despertar da aurora Lua, sol, estrela e mar E a lua que vem de França E a lua que vem de França E a lua que vem de França Nada fui, nada sou Que pena, vou lhe deixar Sorrindo do meu amor Que só tem amor pra dar Meu amor, seu sorriso me liberta Vou seguir a rota certa Música 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 Música